Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o que eu levo na minha Necessaire. E a minha Necessaire é da Dior. E eu levo dentro dela lencinhos para remover a maquiagem dos olhos. Ele é assim, você puxa e tira. Da Rica, tenho dois pós que eu levo. Um da Sepsia e outro da Vult. Eu uso o número 1 porque eu sou bem branquinha da Vult. E o da Sepsia é o Beige Claro. Super claro. É o mais claro que tem. E meninas, eu indico vocês não usarem esse pó da Sepsia. Ele é bom para usar como se fosse base. Antes de outro pó. Ele não tem uma cobertura muito boa, não fica uniforme. Ele é bom só para cuidar das espinhas, mas para fazer maquiagem ele não é muito indicado. Já o da Vult eu gosto bastante. Ele deixa a pele bem macia e uniforme. E é super baratinho. O da Sepsia não é tão barato assim, tá? Ele é carinho. O da Vult é mais barato. Eu também levo um pó da Boticário. Ele é assim. Ele é de... tipo um pincelzinho. De tanto que eu uso ele já tá todo acabadinho. Ó. Aí você passa ele assim no rosto. Ele tem um espelhinho aqui em cima. Também. Tem um lápis da Intense da Boticário. Ele é na cor Chumbo. Número 4. Tá marcando aqui. Tem um corretivo de olhos da Maybelline. Ele é na cor... Ele é na cor... Oscuro... Bronceado. É um beijinho, né, meninas? Um beijinho. Tem dois batons. Um da MAC e outro da Maybelline. O da MAC é Nude. Embaixo a cor dele vem escrito Creme de Nude. Embaixo. O da Maybelline é vermelho. Um vermelho bem marcante. A cor dele é Red Revolution. Tem uma piranha. Na estampa Burberry. Adoro essa estampa. Tem o rímel. De Colossal. Da Maybelline. Que eu amo. E, por último, o meu perfume da Zara. Rolon. Que é super baratinho, meninas. Apenas 10 reais. O cheirinho de chocolate. Amo muito. Ele é assim. É... Passion for Chocolate. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de Minha Necessaire. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.